Fala, gente boa! Leandro Lessa na área e hoje eu vou ensinar você a ler a partitura, isso mesmo. Vocês vão aprender a ler as notas na pauta e eu já vou começar ensinando leitura. Vou ensinar as figuras rítmicas pra vocês e vou ensinar você, cavaquinista ou banjoísta, a tocar, a executar isso no seu instrumento, tá? Aqui não tem enrolação, aqui é o melhor conteúdo de cavaquinho e banjo da internet. Antes de mais nada, já começa deixando o seu like aqui pra gente. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e aciona o sino das notificações porque aqui, meu amigo, você vai ter conteúdo que você não vê em lugar nenhum de graça. Geralmente a galera cobra por isso. Só que eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu passo esse conteúdo de graça pra vocês, sem enrolação nenhuma, beleza? Não esquece de ir lá no Instagram e me seguir, ó, Leandro Lessa Oficial. Deixe seu comentário aí também se você gostou desse vídeo, se você quer ter algum tipo de aula. Provavelmente, se você der uma boa ideia, eu vou fazer um vídeo com a sua sugestão, beleza? Agora vamos para a vinheta, porque o tempo não para. Ó, não esquece não, hein? Muita coisa do que tem aqui no canal, que você aprendeu, que você gostou, que você curtiu, comentou, eu tenho tudo isso dentro de um cronograma, tá? Que é o meu curso online, o cavaquinho com o Lessa. Você tem todo o conteúdo que não tem aqui ainda no canal, mas também tem muita coisa que você viu aqui no canal, só que bem mais detalhado, show? O link do meu curso tá lá na descrição, não perca tempo, vá lá e confira. Fala, galera, ó, começando a aula de hoje, já vou abrir aqui o programinha e vou ensinar você logo de cara, tá? Se você ainda não viu a aula de como você descobre a tonalidade da música, se você não sabe ainda o que é compasso, né, fórmula de compasso, se você não sabe o nome dessas casas aqui, você vai precisar correr aqui nos vídeos lá atrás do canal para saber mais ou menos o que é, tá? Mas eu vou dar uma pincelada bem firme aqui. Ó, a partitura tá sem tonalidade, tá na clave de sol, obviamente, só que eu não coloquei tonalidade, então tá em dó maior aqui, tá, nesse caso. E cada compasso, cada casa vai valer quatro tempos, tá? Eu escolhi aqui quatro por quatro para começar e amanhã você vai ter a aula no compasso dois por quatro. Show de bola? Olha só, a primeira figura que a gente vai conhecer é essa figura aqui, tá? E o nome dessa figura é semibreve. Semibreve. Equivalente a quatro tempos nos compassos. No compassos quaternário. Tá? No compasso. Quatro barra quatro. Uma coisa que é bom frisar é o seguinte, o compasso quaternário, né, ele pode ser escrito assim, ou a galera geralmente coloca só um C, tá? Um Czão lá. Show. Aqui você pode ver, ó, eu vou tocar, né, você tem aqui um compasso, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse cara, né, eu vou clicar aqui se sinta melhor. Esse cara vai durar quatro tempos, tá? E aqui nós temos a nota Ré. Tá? Tá? Abaixo da primeira linha nós temos a nota Ré. Aqui, nesse compasso, é a nota Sol. Eu só utilizei as cordas soltas do cavaquinho aí, tá? Si, Ré, voltei. Si, Sol, Ré e Si. Tá? Aqui, ó, tem, continuo. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, né, você vai arrumar o metrônomo, tá? Eu, no caso, vou utilizar aqui também o metrônomo, ó. Eu coloquei no 40, ó, o BPM, tá? Vou colocar aqui, ó. Estudar no BPM 40. Aí você vai chegar aqui, ó, e vai tocar. Como eu falei pra vocês, né, Que ele só tem as cordas soltas por enquanto. Pra você pegar esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó o Ré. Um, dois, três, quatro. Agora o Sol. Dois, três, quatro. Ó o Si. Agora o Ré. Aí voltei. Agora é o Si, ó. Aí agora eu vou pro Sol. Agora o Ré. Agora o Si. Agora eu tô aqui no Sol. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora o Rézão. Lá na ponta. Um, dois, três, quatro. E o Ré. Agora o Si. Um, dois, três, quatro. Ré. Sol. Corda solta. Tudo solta. Si. Penúltimo compasso. E vai fechar no Ré gravão lá. Lá onde a gente começou. Quatro. Esse é o primeiro estudo, tá, galera? Vocês vão treinar pra o quê? Pra vocês pegarem, né, de forma bem lenta, o golpe de vista. Se você não sabe ainda o nome das linhas e espaços, eu vou fazer aqui pra você, ó. Vou te colocar uma cola aqui, ó. Linhas. Mi. Sol. Si. Ré. Fá. Espaços. Fá. Lá. Dó. Mi. Tá? Você pode criar. Eu tenho, eu acho que eu coloquei esse vídeo aqui já, no canal. Mas você pode criar uma linha de raciocínio aqui. Você pode lembrar da palavra, da frase. Meu sol se refaz. Tá? Pode, pra você lembrar. E dos espaços, você pode lembrar disso aqui, ó. Falam de mim. Dá pra ser um gatilho. Aí, olha só, como é que é legal a parada. Você vai ver a linha. Tu vai lembrar do... Meu sol se refaz. Mi. Linha. Sol. Si. Ré. Fá. Pô, maneiro, né? Aí, espaços. Falam de mim. Fá, lá, dó, mi. Pô, beleza. Pô, Leandro, mas tem essa nota ré aqui, que não tá dentro do... Das linhas e dos espaços do meio. Pois é. Ela tá no espaço suplementar, né? De baixo aqui, ó. Inferior. Então, antes do mi, qual é a nota que vem antes do mi? É o ré. Então, se é o ré, essa nota aqui é o ré. Show? Aí, se eu colocar, eu posso também colocar a nota dó aqui embaixo. Tá? Embaixo do ré. Só que essa nota dó, ela não vai ter no cavaquinho. Aí, você vai ter que transpor. Então, isso daí é uma outra aula. Uma aula um pouco mais avançada. Primeiro, eu quero que você saiba do trivial pra você pegar o conteúdo e conseguir tocar. A segunda figura que a gente vai aprender hoje é esse cara aqui, ó. Que é a mínima. Aqui, ó. Mínima. Equivalente a dois tempos nos compassos. Dois. Vou botar quatro por quatro primeiro. Quatro por quatro. Dois por quatro. E três por quatro. E três por quatro. Aí, galera. A mínima vale dois tempos, tá? Aí, a gente volta aqui. Vamos lá. Voltar no nosso estudo. Eu vou utilizar quais notas? Eu vou utilizar a escala de dó. Tá? Já é uma coisa que eu vou passar mais à frente também pra vocês, que é o cagete. Então, eu já vou passar a primeira forma do cagete aqui. Que é as escalas maiores, menores. Vou começar pela maior. A escala de dó, a forma de dó, começa aqui no mi, ó. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Show? De novo. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Você vai utilizar até essas notas aqui dentro dessa forma. Aí, a primeira coisa que você vai fazer. Pô, tem um ré aqui, ó. O ré grave. É esse ré aqui. Mi, tá, ó. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Até aqui. Show. Aí, você vai tocar aqui, ó. Primeiro. Tá? Vou colocar até no... Vou até diminuir. Pra dar tempo de eu manusear tanto o cavaquinho, quanto o computador pra ajudar vocês aí. Dois. Três. Ó. Tô. 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 Um, dois, a próxima. Sol, aí voltei agora. 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 Aqui, nós temos a semínima. Sol, aí voltei agora. Ótimo, agora o que é que você vai fazer? Vai pegar, vai voltar lá e vai tocar isso aqui. Eu vou tocar aqui. Só coloquei a corda solta também. Porque ele é um pouco mais rápido Então se ele é um pouco mais rápido Eu não pude também inventar muito Porque vocês estão na primeira aula Eu vou começar do Ré Si, Sol, Ré Show? Vou utilizar o metrônomo Vou botar no 40 de novo 1, 2, 3 Sol Pelo último compasso E o último compasso Vamos para baixo agora? Direto 1, 2, 3, 4 Sol Ou Si Eu toquei errado Toquei certo e li errado 3, 4 Já to lendo direto Aí agora, olha só Se vocês quiserem Podem ler direto Tá? Eu vou ler agora esse compasso aqui Vou ler tudinho Tá? Ou melhor, não precisa, né gente? Vocês vão fazer o seguinte Eu vou disponibilizar para vocês essa folha Eu vou disponibilizar para vocês essa folha Do exercício E vocês vão gravar vídeo Vão estudar Tá? Eu vou fazer desse canal aqui Cara, realmente uma escola gratuita Vocês vão estudar Isso daqui, ó Vai cair aí Quebrou Vocês vão estudar isso aqui Tá? Se vocês tiverem Instagram Ou não Enfim Eu vou deixar o link aqui Do meu Eu tenho um canal gratuito No Telegram Tá? E vocês vão pegar essa partitura Comigo lá No canal E lá vocês vão poder enviar vídeos Tocando Estudando isso daqui Eu quero acompanhar você Tá? Você não precisa me pagar nada Para isso não Eu estou fazendo isso aqui De graça mesmo Porque eu gosto Show de bola? Então é isso Hoje a gente aprendeu, cara A ler, né? A partitura Algumas As figuras Rítmicas Mais fáceis E na próxima aula No vídeo de amanhã Vocês vão aprender As pausas desses caras Tá? Na próxima aula Então se você está vendo Independente de quando Você está vendo esse vídeo Não esqueça Tem uma próxima aula Vai ter um cronograma de estudo Então procure A aula de leitura De partitura 2 Com o Lessa O cara que broca sempre Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aqui Que é muito importante Para nós Deixe o seu comentário Do que você achou Se você quer Algum tipo de aula Se você quer um tutorial A sua sugestão Pode se tornar sim Um vídeo aqui no canal Vai lá no Instagram E me segue Leandro Lessa Oficial E não se esqueça Se inscreva aqui no canal E clique no sininho Das notificações Para ajudar a gente aí Valeu? Não esquece que tem um curso online Para você Lá na descrição Meu amigo Então vá lá E não perca tempo Olhar não custa nada Não esquece nada, né?